Você sabe o que é o Parlamento Jovem? É a oportunidade que estudantes do ensino médio tem de apresentar, discutir e votar propostas de políticas públicas para toda a sociedade, principalmente para a juventude. O Gazeta dos Vales veio aqui hoje cobrir a plenária regional do Parlamento Jovem, na Câmara de Capelinha. O tema desse ano é jovem e mercado de trabalho. E Capelinha hoje tem a satisfação aqui de ser polo regional do Parlamento Jovem. E hoje nós estamos realizando aqui a nossa plenária regional. Hoje nós estamos aqui com três municípios, que é Capelinha, Datas e Curvelo. E nos dias 20, 21 e 22 nós teremos a plenária estadual, onde será eleito também aqui três jovens dos três municípios que fazem parte aqui da plenária estadual para seguirem a Belo Horizonte para defender essas propostas que estão sendo votadas. E nós fazemos a eleição aí das propostas estaduais que logo depois seguirão para a Assembleia, onde se tornarão aí em leis, em pedido de providência, de alguma forma venham ajudar a gente no município, no Estado e no Brasil. Eloá, como é para você participar do Parlamento Jovem? Para mim está sendo muito gratificante, está sendo uma experiência única, porque está me rendendo bastante oportunidades no mercado de trabalho, na escola também está me rendendo bastante. Eu estou podendo aprender mais sobre as leis, sobre como funciona a Câmara aqui dentro. E também porque o jovem de hoje é o futuro de amanhã. Como é para você participar do Parlamento Jovem, que discute e propõe políticas públicas para toda a sociedade, principalmente a juventude. É uma experiência única, sim. A gente se sente bem protagonista, sentindo meio que parte da história, sabendo que a gente tem nas nossas mãos um poder de definir uma lei que pode chegar no âmbito estadual, até mesmo federal. É muito gratificante estar aqui participando, é a minha primeira vez. Eu acho de extrema importância o jovem participar da votação, porque a gente não é muito integrado no meio das políticas públicas. Então, o Parlamento Jovem é um meio da gente ficar por dentro disso e apresentar também coisas que a gente acha que vão melhorar as coisas. Aí é muito legal isso. Ao final da plenária regional, são estas as propostas a serem apresentadas na plenária estadual. Desenvolvimento econômico e geração de trabalho, criação das secretarias municipais de juventude, para que sejam responsáveis pela articulação, promoção e execução de políticas públicas que tenham como objetivo a criação de experiências profissionais para jovens, por meio de cursos profissionalizantes, mostras vocacionais e visitas técnicas e institucionais nas escolas. Escolaridade e qualificação profissional, oferecimento de capacitação profissional aos professores que atuam na rede pública de ensino, para que assim estejam aptos a repassarem aos alunos os itinerários formativos, proporcionando uma formação técnica de qualidade nas escolas públicas. Jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho, implantação de fiscalização pelo Tribunal Regional do Trabalho, para o cumprimento da lei que garante de 5% a 15% das vagas dos empregos nas empresas, ao programa Jovem Aprendiz. Jovens escolhidos para a plenária estadual, de Curvelo, Eloá Teixeira Santos, datas, Luana Gabrieli Lopes da Silva, e de Capelinha, Rafael Lopes Peçanha. Estamos muito felizes de estar recebendo hoje na Câmara o Parlamento Jovem Regional. Tem vereadoras da cidade de Curvelo, vereadoras da cidade de datas e muitos jovens. E é muito importante o jovem na política. E a Câmara de Capelinha é uma parceira para dar apoio a esses jovens, para encaminhar todos no caminho do bem. E a Câmara de Capelinha é uma parceira para a cidade de Curvelo,